Esse som aí está na coleção da Caldeira e queria ver se o nosso amigo e o voca-mista da banda Representa ele! Agora eu vou dar morte! Gente, chefe! Música 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 Obrigado Música 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 Tava indo, cara! Olha, esse aqui é o opção da coletânea Carlos Diego. Coloca o peixe. Coloca o destino. Coloca o destino. Interono! Tava! 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 Abertura 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 AC policies Abertura Abertura Abre! 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 Clever! Obre do Strod! Já era, já era, Castro. O Castro! Polícia, representa aí. Ei, ei, ei. Polícia! Polícia!